Meu nome é Kelly, eu tenho 39 anos e eu não poderia deixar essa oportunidade passar de agradecer publicamente o CPWS, a Wellington e toda a equipe. A minha história é igual de muitos que buscam uma estabilidade profissional, emocional, financeira, coisas que um bom trabalho, uma boa colocação podem te proporcionar. Eu venho de uma escola pública, como a maioria, mas de uma escola pública não comprometida com o ensino. A gente sabe que existem várias outras que têm esse viés e são grandes potenciais, que não foi o meu caso. Eu não tive base nas principais matérias do ensino básico mesmo, então eu levo isso hoje, esse déficit, para a minha vida. Então, dá muito, muito e muito para conseguir assimilar o conteúdo e conseguir fazer uma boa pontuação. Essa é a quarta vez que eu tento esse concurso da Petrogás, mas essa foi a primeira vez que eu me dediquei de verdade. Além do meu esforço, eu dedico isso ao CBWS, que os professores altamente engajados e eles abraçaram a nossa causa, abraçaram a minha causa. Então, eu só tenho que agradecer, porque não assistir uma aula chega a ser angustiante de tão gostoso que é. É um sábado, é um domingo, é uma aula até 11 horas da noite. Eu sou suspeita de falar do curso, mas assim, foi o primeiro curso que eu fiz, que me dediquei, que os professores são altamente engajados. Não tem preguiça, zero preguiça. Então, assim, esse, depois disso tudo, de tanto empenho de todos os lados, né? Não tinha como não vir, a aprovação veio, 2023 barra 2, da Petrobras, e eu só tenho a agradecer. Não poderia deixar de mandar esse vídeo, tá? E agradecer. Façam um W também, todos vocês, que é sucesso.